Música Os ólogos do Brasil, mais uma vez com o nosso ônibus em foco Vocês dos ólogos do Brasil que acompanham o nosso quadro Mais uma vez eu chamo a atenção para o trabalho que o Sérgio realiza O Sérgio que faz as miniaturas de ônibus que já estão fazendo muito sucesso Fazem muito sucesso na internet, fazem muito sucesso aqui no nosso quadro ônibus em foco E mais uma vez eu chamo a atenção para vocês Da última vez as pessoas me perguntaram se a bandeira do ônibus gira E mais uma vez eu chamo a atenção, o ônibus está aqui Mais uma vez eu pego o veículo porque eu vou mostrar para vocês E realmente a bandeira gira Não sei qual é o melhor foco para mim, deixa eu ver aqui se eu consigo focalizar A câmera está aí Vocês estão vendo, eu vou pedir que a câmera proxime Aqui são dois mecanismos Um para o código da linha O outro que é para a linha do ônibus Então você pode ver que gira Você está vendo aqui Aqui você vai girar, olha só Passando, não sei se a câmera está pegando Ou que a minha posição não está legal Está vendo o saboeiro Aqui vale das pedrinhas Federação São linhas aqui da cidade de Salvador, Bahia Então as linhas elas giram Vocês podem notar que giram Bem como também o código de linha O código de linha, vocês estão vendo 02224 Porque eu estou sem apoio aqui Mas está vendo, olha só 0301 que é outra linha daqui de Salvador 0313 Então vocês também podem notar que vocês giram a bandeira Tanto na questão da linha Como também a questão do número de linha Vocês podem ver que a miniatura é perfeita Essa é uma questão Muita gente pensou que era o nome que a gente colocava aqui Que era apenas uma montagem, uma armação Não, realmente você gira Você gira a linha Então vocês já estão vendo aqui mais um episódio de exemplo Porque muita gente vem do código E mais uma vez eu estou dizendo que a miniatura é boa A miniatura é perfeita É claro que a depender da encomenda que você faça Depender do ônibus e da empresa que você queira Você pode colocar as linhas reais que aquela empresa opera Bem como vocês também podem criar ao seu meu prazer Porque vocês podem criar uma empresa Vocês podem criar um ônibus e linhas que vocês queiram colocar naquela roda Também, além de ônibus urbanos Além de ônibus urbanos O nosso amigo Sérgio também trabalha com ônibus intermunicipais Interestaduais Vocês viram no último busu.com No último ônibus em foto também As fotos que nós recebemos E vocês também devem entrar em contato Mais uma vez eu reitero Mais uma vez eu mostro as fotos Vocês vão ver aí as fotos Vocês vão ver aí mais informações E já sabem que a miniatura é boa E que a miniatura é legal Então vamos prosseguir com o nosso quadro ônibus em foco Vamos prosseguir Bom, meus amigos, muito obrigado Estamos de volta com mais um ônibus em foco Aos amigos busólogos do Brasil Busólogos da Bahia, de Salvador Um forte abraço Ao Anderson Anderson Nosso amigo da Orando News Que também faz a sua comunicação Acerca do transporte coletivo Que já está bolando o novo canal Que já está aí com seus amigos Com os jornalistas Enfim, já estão criando um novo canal de comunicação No qual esse novo canal vai ser voltado para a informação Entretenimento continua com a TV O Rano News Mas o novo canal Brasil News Vai ser um canal de informação Voltado para a área jornalística Mas o nosso assunto aqui Do ônibus em foco É a questão dos articulados Salvador Meus amigos e minhas amigas Acreditem Não tem mais ônibus articulado Salvador A terceira capital do Brasil Com o transporte coletivo deficiente Que deixa o povo na mão Deixa o povo na mão, não no pé Porque ninguém anda aqui de mão Anda no pé Porque é complicado Mesmo sendo a capital como a nossa Mesmo sendo uma cidade como a nossa O sistema de transporte aqui Não funciona de forma adequada Não é admissível Não é admissível que tenhamos Que não tenhamos, na verdade Veículos articulados Salvador é uma cidade Que deveria ter uma frota de articulados Em um número razoável Não é um, não são dois Não são três, não são quatro Enfim Uma quantidade razoável Para poder atender a demanda Aqui da nossa cidade Mas A Secretaria de Transporte Coletivo Deixa As empresas Fazer O que bem quer E bem tem As empresas Dominam As empresas Realizam As suas ações Ao seu bem prazer E aquilo que é mais lucrativo Evidentemente que a partir do momento Que o empresário Ele não tem normas Ele não tem regras A seguir Ele vai querer Colonizar o lado dele E não está errado Você é empresário Você tem consciência De que você tem que prestar Um bom serviço Entretanto Você não tem normas Para se pautar Então você vai tentar Ver o seu lado Você vai procurar Dentro das possibilidades Oferecer Um serviço Que te dê maior retorno Que te dê mais lucro Ou seja Você não vai investir Em ônibus maiores Porque é mais caro Você não vai investir Em veículos De conforto Porque também É mais caro Para poder colocar na frota E você vai comprar Um veículo menor Você vai comprar Um veículo mais barato Mas se tivéssemos Uma Secretaria de Transporte Condizente Com a realidade Que prestasse atenção No sistema de transporte Que estivesse Ao lado da população Aí teríamos regras Que deveriam ser seguidas Ônibus articulados Ônibus maiores Determinados veículos Teriam que ser adaptáveis A aquelas linhas Às quais as empresas Estariam operando Enfim Isso é o que deveria acontecer Normas De funcionamento E quem se encaixasse Continuaria A prestar o serviço E quem não se encaixasse Bye bye Adeus Não precisa voltar Aqui Terra de Miguel Todo mundo faz o que quer E o povo leva Um pontapé Pontapé Para não dizer outra coisa Mas é assim que o povo fica Ônibus articulados Em Salvador É coisa do passado Na época da empresa Algonjá Algumjá, aliás Foi a única empresa Que trouxe uma quantidade Admirável De articulados Isso na década de 90 Foi a única empresa Que trouxe E todas as outras empresas Que tiveram articulados Foi exatamente Depois que a Algonjá faliu Esses carros Ficaram disponíveis E algumas empresas Como Omni Sula-América Praia Grande Boa Viagem Faltou alguma não Enfim Essas foram as principais Compradoras Dos resquícios Da antigos da antiga Algonjá Da antiga Algonjá Mas de qualquer forma Os veículos Atingiram A idade máxima E saíram de linha Depois a Praia Grande Comprou mais alguns Novos Acho que cinco E a antiga Farol da Barra Também comprou cinco veículos Enfim Tudo ficou no passado Acabou Salvador não tem mais articulado E o último que tínhamos rodando Era o 3791 Da empresa PTU Que também parece Que já deu a Deus Se não deu Está pra dar Vem meus amigos É assim que está Salvador Articulado por aqui Não existe mais Ônibus Sanfona Nos moldes populares Como diz o povão Ônibus Sanfona Não tem mais E Articulado aqui É coisa Pra sonhar Vamos ver Se com o passado tempo A Copa de 2014 Vem aí Quem sabe Com a Copa de 2014 A Prefeitura O sistema de transporte coletivo Pra maquiar Pra fazer bonito Coloque articulados Ou também não coloque Enfim Vamos esperar Porque por enquanto Não temos articulado A única empresa Que está começando A trazer veículos maiores Repito Como eu já disse No jornal Busu.com E como eu disse No ônibus em fogo Na primeira Ou na segunda edição Eu falei A única empresa Que está se preocupando Com o tamanho Dos veículos Hoje É a BTU Que trouxe veículos longos E ainda bem Que alguém está se preocupando Voltaremos Meus amigos E minhas amigas Com o nosso ônibus em fogo Em uma próxima edição Mais uma vez Eu chamo a atenção Para que vocês participem Para que vocês estejam Participando da comunidade Busu.com Vocês vão participar Da comunidade Busu.com Vocês vão mandar Suas ideias Vão mandar seus temas Para que nós possamos Abordar Aqui no nosso Quadro Ônibus em fogo Vocês também podem estar Enviando Enviando vídeos Enviando fotos Enviando notícias Enfim Participem Porque nós precisamos Da sua Participação A Anderson também A Anderson Vocês também podem acompanhar O trabalho do Anderson Na Porano News Também aqui no Jornal Busu Aqui na comunidade Busu.com No Acute E em outras comunidades Sobre Busologia Vocês também podem acompanhar O trabalho do Anderson Em outros canais A vocês meus amigos O meu muito obrigado E voltaremos Voltaremos Em uma próxima oportunidade Com o nosso quadro Ônibus em fogo Aguarde Tchau